E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Noobito 3 aqui na área, para mais uma gameplay, dessa vez jogando modo Link do Call of Duty Advanced Warfare, e eu joguei com inscritos, joguei com dois, dois inscritos, um era o Headshot, e o outro me fugiu, agora que é o nome, mas ele vai acabar aparecendo, ou lá no finalzinho ele aparece. Esse modo Link, galera, é um modo bem legal, eu estou gostando muito de jogar ele, é um modo bem frenético, e que normalmente você pega umas gameplays legais, depende muito do que você quer fazer. Essa gameplay ficou bem legal, porque, além de eu conseguir um score bom, né, eu não fiquei em primeiro, mas fiquei modéstia à parte muito bem, eu consegui fazer muitas entregas do Link, né, do Vant, então assim, eu consegui cumprir legal até o objetivo, eu fiquei em segundo lugar, e eu fui o segundo que mais fez uplink, entendeu? Então, ficou bem frenética essa gameplay, eu vou dar uma maior comentada aqui com vocês, mas realmente está se tornando um dos modos mais legais assim do AW, dos modos novos, né, que eles trouxeram, né, e aí esse cara tentou se esconder nesse canto, mas puta canto aberto, né, bem português mesmo, né, aí estava 0x0 ainda a partida, mas, a gente tem um minutinho e pouco, vocês viram que eu estou jogando com a SM1, né, realmente ela ficou muito boa, vocês podem ver, ó, eu sinto o dedo nela, eu não tento dar aquele controle de recoil, eu sinto o dedo dela, e o recoil dela está realmente muito baixo, muito baixo mesmo, aí eu já peguei a galera pulando, eu tentei pegar de longe, não consegui, é, o link acaba sempre voltando, né, o, acaba sempre voltando para o mesmo lugar, né, a bola ali, né, ai, que morte tonta, securotime, então, fica fácil de estar pegando o link, né, é, o negócio do link, galera, é legal realmente jogar, não necessariamente em party, mas com coleguinhas, né, porque, na hora que você está com o link, é muito interessante ter alguém te escutando, entendeu, para evitar surpresas, mas vocês podem ver que é frenético, você mata um, morre um, mata um, morre um, é, é difícil você pegar um número grande de kills, né, aí, ó, o cara caiu na minha frente, presente, achei que eu ia levar fácil, já tinha dois nas minhas costas, morri que nem tonto, pô, galera, acabei de falar que estava 0x0, né, já dá quatro para o meu time, meu time realmente estava atrás, pô, que legal, aí eu vou matar uma galerinha com a bola, viu, vou atrás desse daqui, tum, na cara, vai vir mais um, ó, mais um, pah, quase que eu pego esse terceiro, quase que eu pego esse terceiro, faltou muito, pô, muito, pô, aí eu acho que a gente vai conseguir fazer mais um pontinho, é bom porque a galera fica realmente distraída para matar, aí, ó, só, nincha, vista esse cara, meio de bobeira, marcamos um ponto, e quando você passa pelo, pelo portal, com, com o link, é óbvio, né, eu acho que valem dois pontos, galera, eu preciso realmente dar, ter sempre de certeza, mas pelo que eu já pude notar, é exatamente isso que acontece, aí eu peguei, quase que ele me leva, aí tomamos o primeiro, o primeiro ponto dos caras, 6x1, e jogar com, com inscrito, com amigo, com conhecido, aí, ó, eu já vi que os caras pegaram o link, fiquei só esperando, para levar rapaziada, só esperando, aí eu peguei o link, de novo, para matar uma galera, viu, usando o link, realmente como arma, o cara tentou me acertar, ele veio por trás, eu só não aguardo, aí quase que eu consigo fugir, quase, fiquei travado aí nessa pedra, de bobeira, mas vocês verem que o time, estava tentando fazer o objetivo, né, ninguém estava aí, para tentar pegar, DNA bombe, nem nada, é duro quando você entra em uma sala, se a galera está tentando pegar DNA, aí é complicado, e aqui é sacanagem, porque você já sai do lado do link, já, muito esquema, fazer esse caminhozinho aí por dentro, aí foi o meu primeiro ponto, force point, aí eu fiquei só, não aguardo, porque vi que tinha uma galera aqui, né, aí, pegar esse rapazinho aí por trás, aí eu vi que ninguém, foi muito atrás do link, aí a gente foi lá, né, o cara ficou só esperando, eu passar para me pegar, você vê que filha da mãe, ele deixou o link ali do lado, e ficou só, me esperando, foi ligeiro essa, vai, o cara já acertou, eu corri lá para dentro, o cara achou que ia dar um turn on, aí eu já estava muito, olha só, é verdade, vocês viram que eu matei com slam, puta, é verdade, tinha até esquecido, né, galera, olha só, aqui o canal foi minha de intervalo, e foi com um maxo slam, aí, canal número 83, eu vi o rapazinho, já dei um jump, e pum, para baixo, no coquinho, só no coquinho, matei ele com uma bundada, na cara, mas está valendo, está valendo, 8x1, foi realmente um coro, nessa primeira etapa, aí eu lembro, na segunda etapa, a gente deu uma sofrida, o que ficou bem óbvio, pelo menos, para mim, ficou claro isso, de que era, realmente, muito mais fácil, fazer ponto, desse lado aqui, onde eu estou nascendo, nesse respawn, do que, do outro lado, né, quase que o cara me dá um chapéu, mas, não consegui pegar o safado, aí eu jurava, que eu estava com o link, acabou voltando, mas foi legal, essa killcam, não foi não galerinha, foi uma das melhores killcams, que eu já fiz, até hoje, não tinha nenhuma killcam, de xo slam, foi o primeiro, foi a primeira, nem lembrava, que eu tinha, não sei da final cam, do intervalo, e os caras fazendo ponto, já está oito a três, a gente vai pontuar, mas, vai ser bem menos, aqui no segundo tempo, realmente, é muito mais fácil, opar o link, desse lado, do que do outro, aí, eu tinha tudo, para fazer um triple kill, e vacilei, acabou a bala também, de não fazer triple kill, de submachine, de longe, assim, ela não estava longe, mas, é difícil, não é não galera, pode ser no bici minha, mas, é difícil, galerinha, aproveitar aqui, esse vídeo, para também falar uma coisa, dia 23, agora eu, eu volto as aulas, meu último ano de facul, graças a Deus, está acabando, então, se já é difícil hoje, de gravar, com a facul começando, vocês vão ver a draga que vai ser, mas, eu vou fazer o possível, para manter esse ritmo, assim, de, botando a semana, de segunda a domingo, tentar postar uns, quatro, cinco vídeos, por semana, que é o que eu estou fazendo, eu não posto todo dia, não dá, não consigo, mas, está dando mais do que um vídeo, de um dia sim, um dia não, está mais do que isso, então, eu ia perguntar para vocês, que eu desenterrei meu, Assassin's Creed Black Flag, eu ia perguntar, se vocês curtem, esse tipo de vídeo, esse tipo de jogo, na verdade, porque eu tenho, acho que eu tenho, três ou quatro Assassin's Creed, aqui eu tenho, a trilogia Ezio, eu tenho quatro, e o Black Flag, eu não sei se vocês gostariam, de ver um playthrough, porque também, galera, aqueles caras, que manja de glitch, que manja de segredo, easter egg, pá, também não é muito, a minha cara, entendeu, mesmo porque eu também, não tenho tempo, para ficar pesquisando, nem nada desse tipo, então, mas eu tenho, todos os jogos, Batman, super-herói, aqui também, eu tenho, o Homem Anem, mas eu também, vim dentro, eu tenho, o Batman Fantástico, o que mais, que eu tenho aqui, e, bem, eu tenho uma, bem, God of War, eu tenho todos, entendeu, então, se vocês se interessarem, por, por vídeos desse tipo, né, do cara realmente, me fodendo a história, e se ferrando, porque é noob, para variar um pouquinho, entendeu, e, se vocês curtirem vídeo, assim, para dar risada, também, dá um toque, porque, voltando às aulas, às vezes, é mais fácil, às vezes, é mais fácil, gravar vídeo assim, do que, você gravar COD, porque, às vezes, você não pega a sala legal, às vezes, você não está num dia bom, então, as gameplays não ficam legais, aí, complica, aí, vídeozinho assim, é mais fácil, então, se vocês se interessarem, galera, deixem na descrição, os jogos que vocês gostam, e tudo mais, daí, eu vou correr atrás, para fazer, beleza? Então, galera, se vocês lembrarem, no intervalo, virou 8 a 1, né, olha que desgraça, 11 a 8, na hora que eu reparei nesse placar, eu falei, cacete, a gente vai tomar uma virada, vai ser ridículo, né, se o que precisa acontecer, aqui, esse esquema da escadinha, também, é bom, porque você já sai na boca do crime, aí, consegui fazer mais um ponto, deu uma aliviada, foi para 13 a 8, está acabando o vídeo, mas, foi, foi, não era para ter sido tão apertado, assim como foi, galera, mas, agora, já foi, né, eu achei que eu ia cair para fora, mas não cair, acabei pegando o cara por trás, e aí, é, eu lembrava que eu tinha, acho que pulado para fora, que eu tinha me suicidado, ou algo do tipo, mas, eu lembrava o exato momento, foi exatamente aí, mas, é, final kill, foi meando intervalo, mas aqui não vai ser, mas vai ser de um inscrito, vai ser de um dos caras, estavam jogando comigo, então, tinham dois jogando comigo, um deles, vai ser a final kill, aí, eu peguei, tentei fazer a final kill, com a bola, mas, aí também era com o link, mas aí também já era demais, eu fui atrás, é duro, viu, galerinha, quem curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, se possível, seu favorito, para ajudar o canal, e não se esqueçam de se inscrever, caso você não seja inscrito, beleza, vou ficando por aqui, o vídeo está terminando, um grande abraço para vocês, galera, fiquem com Deus, tudo de muito bom, olha, noob 33 barra 17, eu peguei quatro, quatro links, também saiu os inscritos, o headshot e esse mano, só nós três fizemos, o que tinha que fazer, mas é isso aí, galerinha, vou nessa, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima, eu fui!